Curto-circuito tenha causado essas chamas? Me saiu numa residência, a situação controlada e graças a Deus sem nenhuma vítima nele. Ele nos apontou que pode ter esquecido algum eletrodomoeste com uma cafeteira ligada. Foi identificado que foi um circuito de uma tomada por trás do armário. A princípio o próprio dono da casa identificou conversando com ele ali e ele me informou que pode ter sido essa tomada porque derreteu todo o armário e o fogo saiu dali a princípio. Mas estamos esperando isso a mais porque está muito quente, onde todo o gesso do estabelecimento caiu, está no chão. Ele perdeu aí 80% dos seus bens, mas graças a Deus nenhuma pessoa ferida. Olha o perigo, né? Uma cafeteira que a pessoa esqueceu ligada. Ontem aconteceu um incêndio em Itapororoca porque a pessoa esqueceu também o carregador do celular na tomada. É importante ficar aí o alerta. E você que sonha em mudar o seu futuro...